Gostavas de fazer bolas de neve com as tuas personagens favoritas do Disney Junior? Com a ajuda de um adulto, entra em DisneyJunior.pt e descarrega e imprime as personagens que desejares. Podes colori-las tu mesmo ou usar uns que já estejam pintados. Vais precisar de... Um frasco de plástico com tampa, fita cola transparente, um pouco de glicerina, água destilada, tesoura de pontas redondas, purpurinas de cores num pequeno recipiente de plástico, uma taça de plástico, cola quente, cola branca. Recorta a tua personagem favorita. Forra-a com a fita cola. Asegura-te que cobres bem a parte da frente e de trás. Depois recorta-a. Se quiseres, podes usar uma máquina de laminar. Protege a tua mesa com uma superfície de plástico. Agarra no frasco, abre-o e cola a tua personagem dentro da tampa com bastante cola quente. Deixa secar bem. Coloca o frasco aberto dentro da taça de plástico. Agora, deita um pouco de purpurina dentro do frasco e enche-o de água destilada, quase até ao limite. Adiciona um pouco de glicerina para que a água fique mais grossa e termina de acrescentar água até ao limite. Coloca a tampa, mergulhando a personagem na água e fecha-a com força. Mexe o frasco várias vezes para que se misturem bem a água, a glicerina e a purpurina. Também podes acrescentar um pouco de cola branca no exterior para segurar bem a tampa. Aqui estão as bolas de neve com as tuas personagens favoritas do Disney Junior. Especial Natal, 24 e 25 de dezembro, a partir das nove, no Disney Junior.